Olá, amorzinhos! Hoje eu tô aqui com o Daniel. E por que o Daniel tá aqui hoje? A maior parte do meu público é feminino e a maior parte das pessoas que a gente vê falando de emagrecimento na internet são mulheres. A gente tem mais facilidade de falar sobre isso por diversas questões. Não só no YouTube, mas nos programas de TV, nas revistas que eu leio de vez em quando. Não tem muitos depoimentos de menino. Não tem menino falando. E é como se os meninos não sofressem de problemas com peso, de dificuldades por conta do excesso de peso. Então eu pensei, cara, eu preciso produzir um conteúdo nesse sentido. E foi assim que eu achei. E aí o Daniel, né, Dani? A gente conversando, a gente descobriu que a gente tinha essa vibe em comum, né? Essa história em comum. Essa história. E hoje ele tá aqui pra contar pra vocês como que ele perdeu 30 quilos com a dieta low carb. Dani, presente-se. Presente-se. Sou o Daniel. Sou o Daniel. Moro aqui no Rio de Janeiro. Trabalho com direito. E tenho 28 anos. E você sempre teve problema com peso? Sempre teve excesso de peso? Ou foi uma coisa que começou em algum momento da sua vida? Então, eu fui uma criança muito magra. Muito magra, mas assim, magra mesmo. Eu era uma criança. É. Eu era uma criança até os meus 7, 8 anos de idade. Eu recusava batata frita, sorvete. Você era aquela criança que não gostava de comer? É, eu não gostava de comer mais nada, assim. Eu comia por obrigação, por obrigação, assim, sabe? Aí minha mãe descobriu uma coisa chamada Biotônico Fontoura. Ai, meu Deus, sim. Meu irmão tomou isso como criança também. E aí, Biotônico Fontoura não é o responsável por eu ter engordado. Mas Biotônico Fontoura foi responsável por eu sentir fome e minha mãe me dava o que comer. Só que ela foi me dando coisas que... Mas muito construtivas. Ela podia me dar Biotônico Fontoura uma salada, mas ela me deu Biotônico Fontoura um hambúrguer com batata frita. E aí, dos 8 até os meus 20 e poucos anos de idade, eu fui engordando sistematicamente. Ah, e quantos anos você tinha quando você chegou a 120? Foi esse ano. Esse ano, até esse ano... É, as coisas aconteceram muito rápido, mas a gente já vai chegar nessa parte. Até o início desse ano eu ainda tinha 120 quilos. Mas assim, eu fiquei com 6 anos, durante 6 anos com 120 quilos, assim. Eu chegava a 120, baixava a 118, mas assim, sempre gostei muito de carne e comida e feijão e arroz. Então eu chegava, batia um pratão. Interessante isso, né? Quer dizer, você não engordou de McDonald's, de lanchinho, né? Eu nunca fui de McDonald's, de lanchinho, de pizza, de hambúrguer. Sim, comi, óbvio. Mas eu sempre dei prioridade a um bom prato de comida. De bom prato, que eu falo. É uma boa quantidade, inclusive. Mas aí, assim, você viveu assim por um tempo. E em que momento, o que aconteceu pra você decidir mudar? Eu sempre gostei muito de comer. Então eu sempre aceitei que a consequência de comer o que eu comia era engordar, sabe? A consequência de comer, a quantidade de comida que eu comia, do jeito que eu comia. Eu sempre assumi isso. Eu falei, cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. A consequência de eu comer é ser eu ser gordo. Então eu levava isso de boa pra minha vida, sabe? E aí aconteceu que eu conheci um camarada que trabalhou comigo no escritório aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalhei com esse cara no escritório, assim. E foram pessoas, Bruno e Vanessa, foram pessoas que me ajudaram bastante. E assim, todo mundo sempre falou pra mim, Olha, você tá muito gordo, você tem que mudar. Tá, sempre comentário. Eu tentei, óbvio que a gente tenta fazer uma dieta, mas dieta pra mim nunca deu certo essa questão de Ah, de manhã duas colheres de chá de arroz. Eu nunca comi colher de chá de nada. Pra mim é colher de pedreiro, de peão, aquela de virar massa, sabe? Então aquela é a minha colher de comer, não é a colher de chá, colher de sopa de arroz, sabe? E aí o Bruno, foi aí que ele começou a falar da low carb. Pra mim, e esse é o gancho do porquê que eu gostei da low carb, foi porque começou a me falar essa questão da low carb. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa pelas coisas, então eu fui pra internet, fui pesquisar, li algumas revistas americanas. Eu fiz de orelhão, né, a dieta. Eu fiz de... É, lá fora ela é bem famosa. Lembrando que a dieta low carb é aquela em que você consome menos carboidrato, né? Tem algumas estratégias que até zero carboidrato. Eu usei carboidrato. E você aposta em proteína, em outros nutrientes. Até em gordura mesmo. É, em gordura, proteína. E quando ele falou pra mim assim, não, ele falou e eu fui pesquisar, aí eu falei, pô, tá fácil pra mim? Eu falei assim, cara, vamos ver se vai dar certo isso. E aí eu fiz essa experimentação e comecei a gostar. Agora deixa eu te falar, eu já fiz low carb, e eu já passei um curto período de zero carb. Seca mesmo, funciona mesmo, tem muitas nutrições que usam. Até naqueles programas de emagrecimento americanos, quando tá muito ruim a situação. Pra dar aquele boom, né? Pra dar aquele boom pro teu corpo acordar, né? E você conseguir queimar. E dá até ânimo, né, professor? Dá, dá ânimo. Porque é rápido, né? Porque é como seca rápido, né? É, seca rápido. Agora, a low carb acabou com o meu humor. Eu matava um fácil. Então, falaram isso pra mim, que ela acabava com o humor e que ela apreendia o intestino e tal. É, como é que foi pra você isso? Do humor, do intestino, se você tiver alguma outra dificuldade com o tratamento dela? O humor, eu digo até hoje que eu não tive alterações de humor. Ah, você é ótimo. A minha família diz que eu tive alterações de humor e tal, eu não percebo. Normalmente é dentro de casa. A minha família diz que eu tive alterações de humor há muitos anos. Ah, tá. Então... Eu sou geminiana, então eles falam que eu sou bipolar e que eu tenho alterações de humor há muito tempo. Então, eu não sei se eu acredito isso ao signo ou à dieta. Mas a questão do intestino preso era outro problema. Eu fiquei com muito medo, porque eu lia durante... Antes de eu começar a dieta, é isso que eu tava explicando, né? Eu fui pesquisar, porque eu nunca fiz muita coisa sem procurar procedência antes. Show! Ótimo! É, eu fui dar uma estudada nessa dieta e aí eu comecei a ler e eu descobri que tinha esse efeito colateral. O intestino, né? É, eu sou frita. Porque como você corta o carboidrato, então a chance é que você vai cortar as fibras. Mas o meu problema foi que eu sempre tive... Ah, sempre teve tendência? É, sempre tive problema de ir ao banheiro. Eu ficava... Tinha semanas... Mas isso antes da low carb, isso desde pequeno, tinha épocas que eu passava assim, uma semana sem ir ao banheiro, sabe? Eu sempre tive esses problemas, então eu sempre vivi a base de... Conheço todos os remédios para ir ao banheiro? Conheço vários. Graças a Deus eu conheci uma menina que era sobrinha da minha tia, quer dizer, é sobrinha de uma amiga da minha tia, que fez uma farofa, que ela falava dessa farofa low carb, e aí ela fez essa aí, eu botava em tudo, assim, eu comia carne, ovo, queijo e aquela farofa. Então me ajudou bastante, porque o meu corpo começou a ficar mais rico. Inclusive foi até engraçado, porque eu não comia fibra antes, passei a comer fibra depois da low carb, e comecei a ir ao banheiro e descobri que o meu problema de intestino... Era fibra? Era fibra. Ai, gente, como eu fui para eles, mas eu estou indo! Era falta de fibra. E como é que foi a low carb? Se você teve dificuldades, como é que aconteceu? É, então, no início, ela foi uma dieta que mudou completamente o meu paladar, porque aí você muda completamente o seu paladar, você para de consumir coisas que você está acostumado a consumir. Na primeira semana, eu já não aguentava mais. Saudade de quê? Arroz, feijão, essas coisas? Não, saudade de alguma coisa cremosa, sabe? E eu nunca fui muito fã de doce, eu estava com saudade de doce. Eu não botava açúcar em nada, eu comecei a sentir falta de doce, sabe? Eu sou uma pessoa que eu nunca liguei para doce. Eu passo a semana sem comer doce fácil. Eu falei, cara, eu não aguento mais. e eu indo para o escritório trabalhar levando marmita de carne moída com ovo cozido ou de frango grelhado com ovo frito. E eu falei, cara, quer saber? Dane-se essa dieta. E aí? Aí eu saí do escritório, fui para casa, eu moro ao lado de um mercado e aí eu entrei no mercado e já peguei um carrinho e botei leite condensado, creme de leite. Ai, como eu me identifico com isso, Damir. Queijos variados, um pacote de macarrão. achocolatado, peguei barra de chocolate, que nem barra de chocolate eu tinha hábito de comprar. Falei, quer saber? Eu vou sair do estilo dessa dieta. É, não sabia que podia falar palavrão. Então, foda-se. Foda-se, sai. Eu não vou sair dessa merda porque eu não aguento mais essa dieta. E aí eu comecei a fazer as compras. Só que aí aconteceu uma coisa do destino muito engraçada. Que é o seguinte, eu odeio fila. Se você falar para mim assim, ó, você vai entrar nessa fila aqui no final da fila, você vai ganhar um milhão? Foda-se um milhão. Eu não vou ganhar um milhão. Eu fico sem um milhão, mas eu não levo na fila. Eu cheguei nos caixas ali e estava uma fila absurda. Aí eu falei, cara, minha vontade de comer também não está tão grande assim. Obrigada por causa de organização da administração desse lugar. Exatamente. Eu falei, cara, a minha vontade de comer não supera a minha paciência para ficar nessa fila. Eu larguei o carrinho para lá e saí do mercado. Da esquerda, da saída do mercado, tem uma balança. E eu não tinha me pesado. Já tinham passado uma semana. Porque a minha proposta era vou me pesar só daqui a... Ah, eu também já fiz isso. Sei lá, um ano, sabe? E aí, quando eu subi na balança que eu estava... Eu vi lá o número, eu lembro até hoje, eu vi 113.6. Caraca, que secada violenta. Eu fui do 120 para 113.6 em uma semana. Ou seja, eu perdi mais de 7 quilos. Não, eu perdi quase 7 quilos, né? Porque é 0.6 aí. E aí, quando eu perdi 7 quilos, eu falei, cara, voltei para o mercado, eu fiz um quilo de carne moída, ovo, comecei a comprar tudo de low carb de novo, entrei na fila, que eu não queria entender que eu estava comendo doce. Ai, que motivação. Cara, melhor motivação é o resultado. Cara, foi, é, o resultado foi 7 quilos. E aí, fiquei. E aí, fiz essa dieta, eu comecei a low carb, mais ou menos, ali no final do carnaval. E aí, em quanto tempo você perdeu? E aí, eu perdi dois meses, eu perdi os 30 quilos. 30 quilos em dois meses, cara. O único ruim dessa dieta é que você não... os lugares hoje em dia não estão muito adaptados, eles não estão muito adaptados para a pessoa que é vegana. Não estão. Entendeu? Para o vegetariano, eles estão começando. Para low carb, menos ainda. Sim. Porque tudo leva um carboidrato. Então, você chega nos restaurantes, eu não tinha o que comer. Sim. Eu cheguei a ponto de sair com uma amiga minha para a gente conversar, e aí, a gente foi num bar famoso ali, e aí, eu olhei o cardápio, falei, cara, não tem nada que não tenha carboidrato. Que é tudo batata, enfim, linguiça, que até então eu não podia comer porque tinha açúcar. Sim. E aí, eu falei assim, caraca, o que eu vou comer? Eu cheguei ao cúmulo de pedir um sanduíche de filé de frango com queijo, tirar o pão e comer o filé de frango com queijo. O problema de você não seguir uma reeducação é que aí você consegue o resultado. E depois? Sabe? Quando você sente aquela sensação de, e agora? Você sentiu isso? Assim, quando você, ah, bati 30 quilos perdidos. Como é que você fez para voltar à vida? Sabe? Entende? Então, viver de low carb, eu não sei até que ponto a low carb, eu comecei a reparar que ela não era uma dieta para mim, sabe? Ela era a minha realidade de vida. Ah, você já tinha esse costume, né? Eu comecei a assumir que a low carb não é só... Porque eu comecei a pensar, eu falei, eu realmente não preciso do arroz e do feijão e do macarrão e do pão. É outra coisa, né? Eu fiz a low carb junto com o jejum intermitente, só que... Aí é bom, hein? Só que aí eu mudei o conceito de jejum intermitente, né? Porque o jejum intermitente as pessoas se preocupam muito quantas horas elas vão ficar sem comer. Ah, eu fiquei 16 horas, eu fiquei 18 horas. Eu falei, gente, meu jejum intermitente era vou comer quando eu sentir fome. A low carb tira a fome de você. Tira a fome. Você não sente fome. Você consegue comer dois pedacinhos de bife e um ovo mexido e aí você consegue passar com aquilo ali o dia inteiro. Ah, você sabe que o que alimenta a nossa fome é o carboidrato. É o açúcar carboidrato. Quanto mais você come, mais você quer. Tinha dias que eu ia pro escritório, almoçava, chegava a casa de noite e não sentia fome e falava, ah, não vou fazer nada porque a vida preguiça também batia. Não vou fritar nada só porque eu tenho que jantar. E aí você muda esse conceito de tenho que jantar, tenho que almoçar. Uma coisa que eu sentia muita falta horrível falar isso mas eu sentia muita falta fazendo low carb sério era beber uma cervejinha. Sim. Tipo, vocês sentem falta dessas coisas do cotidiano. Me falaram que eu podia beber gin mas você já bebeu gin? É horrível, não bebo. E aí eu sentia muita falta de cerveja e hoje em dia eu me permito assim de vez em quando ir tomar cerveja, comer um pastel e tal. Eu tirei o radicalismo da minha vida. Mas você ainda sente culpa? De fazer low carb? Não, sabe? Quando você... Porque você fez uma dieta restritiva há muito tempo, né? Quando você voltou a comer as coisas que você... Senti, senti, senti. Senti culpa, sim. E aí? Eu fiquei com medo de começar a voltar a engordar. Eu comecei a entrar na paranoia de esse bombom aqui e cinco quilos a mais na balança, sabe? Sim, a gente sente isso mesmo, cara. Eu comia alguma coisa e já ficava em casa pensando porque a barriga começa a inchar, né? Porque você voltou a consumir carboidrato e o seu corpo começa a se falar peraí, que eu não tô entendendo mais nada. Não tinha carboidrato, agora tem. E aí seu corpo começa a receber o carboidrato e destocar ele um pouco mais rápido é um fantasma que assombra a gente absurdamente. E a sua autoimagem Então eu ainda acho que eu sou gordo. Tudo bem, eu sei que eu emagreci, eu não sou burro, sabe? A minha autoimagem, é isso que eu falo, o que eu vejo no espelho é o Daniel de sempre. E eu agora, hoje em dia, eu consigo entender essas pessoas, sabe? Eu via isso na televisão e tal, eu não acreditava muito que isso acontecesse, mas hoje em dia eu vejo isso tanto pra gente que emagrece e continua se chegando gordo como pra magra que se acha gorda, aquela questão da anorexia, bulimia. E aí eu comecei a enxergar, eu tive que me enxergar na balança e na roupa. Porque eu comecei a entrar nas roupas do meu pai, que veste 46, e aí eu comecei a usar roupa, blusa social. Aí eu vesti a 5, comecei a vestir 3. Ou quando as pessoas te olham e falam assim, pô, você não vai parar de emagrecer não? Ai, é tão bom! Podem continuar, estamos adorando. Continuem falando, gente, pelo amor de Deus, isso ajuda muito as pessoas. Você encontra uma pessoa na rua, fala pra ela assim, pô, você tá dizendo, não precisa falar que ele engordou não, mas você fala assim, se achar que a pessoa emagreceu, fala. Agora, Dani, eu tenho meninos no meu canal, mas como eu falei aqui no começo, a maior parte do meu público é feminina. E eu queria, assim, que você pudesse dar um conselho, porque às vezes eu sinto que os meninos não falam tanto. Eles têm dificuldades, têm problemas, mas às vezes não procuram nem um médico por vergonha de falar do próprio corpo. O que você pode falar pra essa galera? Cara, eu acho que a diferença entre homens e mulheres é que essa indústria da moda, essa indústria da estética feminina e de mulheres, botaram um padrão de beleza inatingível pra qualquer ser humano, sabe? Mas isso não é o que passa, porque não é o que passava pra gente nas novelas, nos filmes, nas revistas e tal. E essa indústria da moda, ela é muito machista, né? Envolvia muito mais a mulher do que o homem. Sim. Entendeu? Ela propagava mais uma imagem da mulher perfeita do que do homem perfeito, sabe? O homem sempre ficou muito mais pela imagem do bem-sucedido, do empresário, do cara... Independente do seu corpo, você é velho, você é novo, você é careca, você é macho... O homem era trabalho e a mulher era beleza. Exatamente. Então eu acho que essa parte atingiu muito mais as mulheres do que os homens. Então eu acho que é por isso que a gente tem muito mais essa... Não é que a gente tem reserva de falar não, eu acho que a gente não fala o que a gente não procura. O homem quando ele procura emagrecer... Já tá ruim. Ou já infartou. É porque tá infartando, é porque o médico dá aquele susto, vira pra você e fala olha, se você não emagrecer amanhã você pode morrer. É. Meu pai foi assim, hein, galera? Se liga. Entendeu? Você vai ter um derrame. A gente nunca procura... Hoje em dia tá mais essa cultura, sabe? A gente vê mais essa cultura dentro do homem que tá procurando... Começou com aquela coisa de homem metrosexual, o que eu achava um absurdo as pessoas falarem homem metrosexual. É, a gente pode nem se cuidar que já inventa uma... Um rótulo. E aí eu falava isso, gente, não, são só pessoas que estão se cuidando, sabe? Estão fazendo o que a gente deveria estar fazendo. Então eu acho que o homem tá mais indo agora e ele tá percebendo mais isso. Eu acho que os homens a gente tem que começar também a homens, mulheres a se unir e falar, gente, ó, não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde, é uma questão de autoaceitação. Isso é o ponto de partida mais importante que tem. Então é isso, amorzinhos. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Dani, foi mara. Falou muito. Todas as pessoas falam. Tem que falar mesmo. Eu aqui é pra falar. É, o meu problema é fazer eu calar a boca. Eu vou deixar o Instagram do Daniel aqui na descrição do vídeo. O Dani ajuda a várias causas. Ele é uma pessoa super ativa. Pode falar isso? Pode falar? Gente, olha só. Eu faço parte de duas associações. Uma é a 4patinhas, arroba 4patinhas, 4 numeral. Segue lá no Instagram e ajuda a gente. É uma ONG. Bichinhos. É uma ONG que recolhe ali mais e faz campanha de adoção responsável. E eu também faço parte da ONG Poetas da Alegria. Também procurando no Instagram, arroba Poetas da Alegria. E vendo o que vocês podem ajudar a gente. A gente ajuda instituições de crianças e de idosos. Obrigada, Dani. Feliz de ter participado. Obrigado. Experiência maravilhosa. verdade. Espero muito que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vai inspirar e ajudar muita gente também. Então, show! Então é isso, amor. Muitos beijos. Corta! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto